E aí galera, beleza? Sou o professor Diogo Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre sistemas de equações de segundo grau. Vídeo aula de número 56. Agora que relembramos como se resolve o sistema de equação do primeiro grau, então nas vídeo-aulas anteriores nós só resolvemos equação do primeiro grau. Falamos dos três métodos, tá? Um método da adição, um método da substituição e um método da comparação. Beleza? Relembrando como é que se resolvia o sistema de equação com duas equações somente do primeiro grau. Agora que a gente vai entrar mesmo no conteúdo com o sistema de equação de segundo grau, tá? Aquilo só foi para você relembrar como eu havia falado, tá? Agora que você relembrou, agora a gente pode praticar. Vamos lá? Então, poderemos seguir os mesmos princípios para a resolução do sistema de equação de segundo grau com duas equações. Então, o que aconteceu? Você vai resolver o mesmo princípio, o sistema de equações com os mesmos princípios. Substituição, adição, comparação. Normalmente o que você vai utilizar aqui é o da substituição. Tudo bem? Só que agora vai cair em uma equação de segundo grau. Você vai ter que relembrar lá da fórmula de baixo, cara, do delta, relembrar daquilo tudo. O que a gente vai estar comentando, beleza? Caso você tenha esquecido. Tranquilo? Então, vamos nesse exemplo aqui. Resolva o sistema abaixo. Então, você tem aqui, ó. x vezes y é igual a 12 e x mais y é igual a 7, tá? Podia, eu já sei qual é o valor de x e qual é o valor de y. Sem problema, tá? Tá tranquilo. Só que nós iremos resolver. Tá bom? A gente ensina a resolver. Não? Pelo menos. Ah, podia, eu já sei qual é o valor de x e qual é o valor de y. Tá? Mas, vamos resolver. Como assim? Então, aqui só repetindo o sistema, tá bom? x vezes y é igual a 12 e x mais y é igual a 7. Tranquilo? A solução aí. Isolamos x na equação x mais y é igual a 7, tá? Nesse caso, temos que x vai ser igual a 7 menos y. Só que vai ser o y, tá? Do lado de cá. Tranquilo? Então, substituindo em x vezes y é igual a 12. Então, o que vai acontecer aqui? Vou pegar o valor de x e vou substituir na equação x vezes y é igual a 12. Beleza? Então, vai ficar assim. Peguei x vezes y é igual a 12. No lugar do x, eu coloquei 7 menos y. Bem? Então, aqui, clicando em distributiva, vai ficar assim. y vezes 7, 7y, y vezes menos y, menos y ao quadrado, isso igual a 12. Beleza? Então, aqui, ó. Menos y ao quadrado, mais 7y, menos 12, igual a 0. Só passei o 12 para o lado de lá. Então, trocando o sinal, ficando menos 12. Agora, sabe? Uma organização, pareceu o menos y ao quadrado. Então, vou multiplicar o menos 1 para tornar ele positivo. Mas, para tornar ele positivo, vou ter que trocar o sinal de todos os termos, tá? Então, fica assim, ó. y ao quadrado, menos 7y, mais 12, igual a 0. Beleza? Bom. Então, vai continuar aí, tá? Temos aí, equação y ao quadrado, mais 7y, mais 12, igual a 0. Que é uma equação do segundo grau. Beleza? Então, nesse caso, primeiro, não determina o valor de delta. Só para relembrar, delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Aonde, você sabe, relembrando, o a é o termo que acompanha o y ao quadrado. O b é o termo que acompanha o y. E o c é o termo independente, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o delta vai ficar menos 7 elevado ao quadrado, porque nesse caso, o b é menos 7, tá? Menos 4 vezes... Só troquei a posição do a e do c, tá bom? O a seria 1, e o b e o c seriam 12. Mas, como aí você sabe que é um produto da ordem dos fatores, não altera o produto, Só você lembrar, ficou delta igual a menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 12, vezes 1. Tranquilo? Você cansou de fazer questões envolvendo a equação do segundo grau. Só para lembrar. Delta igual a 49, menos 48. Nesse caso, delta igual a 1. Tranquilo? Então, você lembrou aí como é que se resolveu o valor de delta. Depois de achar o valor de delta, você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Para poder resolver a equação, achar os valores de y. Daí, tá? Você tem que y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo os valores, tá? Então, vai ficar y igual a menos menos 7, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Tranquilo? Então, nesse caso, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 7y, mais ou menos 1, sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. y1 vai ser igual a 7, mais 1, sobre 2. Que nesse caso, vai ficar 8, sobre 2. y1 igual a 4. E o y2? 7 menos 1, sobre 2. 6, sobre 2. y2 igual a 3. Então, você tem dois valores para y, tudo bem? Vamos continuar aí. Então, se x é igual a 7 menos y, então, x1 vai ser igual a 7 menos 4, que vai ser igual a 3. Se eu substituir aqui, só para relembrar aqui, você achou dois valores para y. y1 igual a 4, e y2 igual a 3. Beleza? Então, aqui, ó. No lugar do y, eu coloquei 4. Achei o valor de x1. Então, nesse caso, x1 é igual a 3. Só que você tem que o y também pode ser 3. Então, x2 vai ser igual a 7 menos 3. Então, x2 igual a 4. Então, nesse caso, o x pode ser 3 ou pode ser 4. O y pode ser 4 ou pode ser 3. Então, a solução do problema vai ficar 3 e 4, e 4 e 3, ou 4 e 3. Tudo bem? Então, aqui você conseguiu resolver o sistema. Envolvendo a equação de segundo grau. O que modificou? É que vai cair, vai ter a equação de segundo grau. Sempre. Tranquilo? Por isso que nós falamos de sistema de equação de segundo grau. Beleza? Te espero na próxima aula. Um abraço.